E aí, você sabe o que é vigotas para atendidas? Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar o que é, como funciona e como você poderá usar em suas construções. Então rodar a vinheta! Essas vigotas são convencionalmente produzidas da seguinte forma. Nos locais de fabricações, os grandes galpões, são postos moldes específicos para a peça. Com o molde em uma posição correta, os aços especificados pelo projeto estrutural são distribuídos por dentro dos moldes, ainda sem o concreto. Esses aços são então tracionados do macaco hidráulico, que nem de obra de proteção. Depois de tracionados, os aços são ancorados em uma placa e então é despejado o concreto, preenchendo todo o molde. Quando o concreto já está no seu estado rígido e com resistência à compressão conforme o projeto, o aço é então cortado. O que faz com que ele tenda a voltar ao seu tamanho original, o estado não tracionado. No entanto, o concreto já está compactado e não deixa, fazendo com que o aço agora esteja naturalmente tracionado e a peça como um todo seja comprimida. Tá bom, e a proteção, como é que funciona? Você quer entender mais detalhado como funciona a proteção e por que essas vigotas ficam protendidas certinha? Clica aqui do lado que você vai entender o vídeo completo explicando o que é proteção. Clica aqui e assiste lá! Clica aqui e assiste lá!